É rapaziada, iniciamos com vocês mais um vídeo assim Porque hoje meus parceiros, como prometido Nós vamos Não tem bateria, esqueci Ô cara burro Droga Quero Olha a situação do cara Para andar a cama Morreu já era e porra aí E assim não começa lá o vídeo Vai nego, porra nego Valeu Oi pra você que me conhece Eu sou o Thiago Reis e Munecada Mais um Motovlog Mais um não né Depois sei lá de Dois anos Sem a gente trazer um Motovlog Mano, tô com a XJ6 Atamires Fiz um vídeo que a gente reativou ela Ela voltou Preciso fazer alguns cuidados como Trocar a bateria, trocar óleo Fazer algumas coisinhas Mas o tempo tá quase querendo fechar Mas aproveitei, coloquei o microfone E falei mano Vou trazer o Motovlog Pra rapaziada Então eu tô indo num lugar ali Que vocês conhecem demais Vai ser um minutinho ali só Vamos descer Dá aquele grau maroto E mano Vambora Tô do tarjadão de Blaze Tô chique, confortável Os modos que eu gosto É o Crash e o Double Ou eu tô toda gostando Com Blaze Do lado Tô chique e confortável Galera Galera, esse aqui a gente Parei o vídeo rapidinho Mas de verdade Molecado, tô todo Tralhado de Blaze Moleque Boné Camisa e calça Esqueça a tropa Seguinte Vim falar pra vocês Dessa plataforma Mas lembrando que Todos aí do outro lado Que a Blaze É só pra maior de 18 anos Tá bom? E aqui dentro dessa plataforma Ela tem vários modos Pra você fazer uma grana E hoje eu vou estar fazendo Aqui com vocês Uma no modo Double E basicamente Esse modo funciona o seguinte Você coloca o valor Seleciona a cor que você quer E se cair na cor Você ganha, tá bom? Então a gente Eu tenho na banca 2.300 Eu vou colocar aqui 2.000 reais Pra gente dobrar o valor Ele vem vermelho, branco Banco, vermelho, vermelho Preto Vamos lá Preto É O mínimo que vai dar aqui É um preto Cinza Como vocês quiserem chamar Então vamos lá Vamos ver Vamos ver Vamos ver Girou a roletinha Girou a roletinha A expectativa tá a mil E Todo trajetão de Blaze Ganhei aqui no Double Olha isso, molecada Já vamos pra quando Paga, né? Terei 4.358 Eu vou fazer mais uma com vocês Vou continuar aqui Só que eu vou aumentar a minha banca Tenho 4 Vou colocar 3.500 E vou continuar no preto Tá bom? Vai dar Vermelho, vermelho, branco Preto 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 Preto, rapaz É isso Vambora É agora Já vou sair daqui Pega a visão, molecada Não se esquece também Deixa eu ver Deixa eu pagar Só de 7 mil Respeita o brabo, molecada Não se esqueça também Que você tem meu bônus De boas-vindas Que é o Blaze e Thiago Utilizando esse código aqui Eu dobro o seu valor Em até 5 mil reais Beleza? E pra você fazer um depósito Clica aqui em depósito Escolhe o melhor Método de pagamento Porém o Pix É o mais recomendado De cair na hora E lembrando também Tem né Modo Crash Double Miles E Dice Pra você Desfrutar como você quiser Agora Bora voltar pro vídeo Molecada Quem lembra desse lugar Mano? Pois é Rapaziada Isso aqui Para quem não sabe Antigamente Nós não saia Desse lugar Tá ligado? Hoje em dia Você não Não dá pra ficar vindo Fazendo bagunça aqui Porque Tem dono né Tem que respeitar Com certeza Mas eu vim só pra mostrar Pra vocês mesmo Que aqui tipo Tá fechado Então nós vamos descer Vamos dar aquele grau Né Aquela vela marotinho Nossa Que saudade hein mano Caraca Que massa Olha isso mano Quem lembra O tanto Olha o lagartão Passou ali Vocês viram? O tanto que a gente Aprontou nessa rua O tanto de bagunça Que a gente fez aqui Eu vou descer até quietinho Aqui né Pra não fazer barulho E agora virou Uma rua deserta Tá ligado? Quem que comanda Aqui agora? Os quero quero Os lagartos Olha o filhotinho Olha Tá até mais bonito Tá com plantação Tá na época de plantação E gostoso Os driftão aqui hein Quem lembra Quem lembra hein Ai caraca Vambora Vamos dar aquele grauzinho Que vocês gostam Subir e vazar A moto tá meio torto Ainda tá meio ruim Mas vai dar pra nós Dar um grauzinho aqui Nas antigas hein Molecada Chega molecada Do jeito que vocês gostam Cê é louco mano Caramba Que gostoso que foi fazer isso Cê é louco Vamos embora Molecada Tá querendo chover mano Tá começando a pingar já em mim Deixa eu fazer o seguinte hein Pra dar aquele rolezão Vamos entrar no shopping 15 minutinhos A gente ainda não paga nada Que moto tem um lugar pra entrar aqui Tá ligado Mas nós vai lá embaixo Tá ligado Só pra dar aquele rolê maroto no shopping Aí ó Vai abrir Bom que nós já tracamos uma ideia Será que se eu passar daqui O cara vai ficar muito bravo Ele não vai não Fala pra ele que eu só vou entregar Alguma coisa ali Só e já era Só entregar um negocinho ali Só vou tipo mentir pra ele Tá pensando o que? Vamos vendo o que vai dar Você já viu que o guardinha Já me olhou na malda Né molecada Já me olhou na malda Porque ele tá ligado Meu parceiro O negócio é louco O bagulho é doido Agora dá aquela entrada aqui Que já vai vir os guardas Você já tá ligado Já que ele vem pra causar É uma posquinha Que você vai vir o guardinha aqui agora Vai acabar perdendo Olha o barulhão aqui dentro Bom que aqui nós saímos do outro lado Tá ligado Mas pelo menos dá um rolezão Dá pra escutar o barulho da moto gostoso Que o guarda vai vir agora Mano Não vai não Olha o barulhão que faz mano Duas vagas 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 Olha o barulhão lá E saímos do outro lado Molecado Olha o nome que nós saímos Eu tava de um lado do shopping E nós já saímos do outro E a chuva tá vindo Mano Na moral Que gostoso Que gostoso Poder trazer um rolezão Pra vocês Obviamente não vai dar pra fazer A mesma bagunça Que a gente fazia Antigamente Na rua Aquelas doideiras Mas dá pra gente dar um rolê Tá ligado Dá pra fazer uma baguncinha Pena que eu vou pegar chuva Molecada Chuva, chuva, chuva Nem paguei nada Nem paguei nada Lê aí Lê aí Filho do Maega Aê 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 que não ia abrir o bagulho Meu parceiro Eita Pega que eu vi Giroflex ali Eu fiquei com medo Vem 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 Rapaziada Eu acho que não vai dar Olha o corrente corrida De drift A chuva Aê 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 Aquele cortão Debaixo Debaixo do bagulho Chama Caramba Vou pegar chuva Molecada Nem adianta que Mano Vou pegar chuva Olha a chuva lá Mas vamos lá Vai dar tempo De chegar na casa Dos moleques ainda E lembrando né mano Fazendo tudo com segurança Pinaria nós deu ali Mas foi numa rua isolada Numa rua Privadona mesmo Não tem nada ali De legal Tipo Tranquilo Mas na rua Eu não vou abusar Não vou fazer É loucura não Né mano Pleno 2022 Na cidade Aqui não dá né Fora sim Mas pra lá Talvez até daria Mas aqui eu vou Tranquilinho Mais pra mostrar pra vocês A cidade Trocar aquela ideia Eu lembro que na época Do motovlog Era você dando um rolê Tá ligado Não era só fazer loucura Era você trocar uma ideia Com a molecada Com a galera que assiste Em cima da moto Tá ligado Não é só sair E acelerar E empinar É a troca de ideia Que você leva aqui Tá ligado E infelizmente Isso começou Antes da pandemia Uns 3 anos atrás Os vídeos de motovlog Eles começaram A não Começaram a parar De monetizar E isso aí Tava tipo Não só por causa Do dinheiro Da monetização Ele tava afetando O canal Porque ele ficava Todo vermelho Ficava com aquele Símbolo amarelinho E a youtube Ficava mandando notificação Teve amigos meus Que tomaram É Não quero nem Ficar falando o nome Né Mas ficaram 7 dias Sem poder postar vídeo No youtube Então assim Eu acho que um rolê Normal Uma troca de ideia Normal Eu acho que já vale a pena Tá ligado Trocar aquela ideia A XJ6 tá de volta Tô com um projeto Incrível Pra mostrar pra vocês Da CB1000 O que tá acontecendo Tá rolando Fui ver pra fazer Vai dar certo Vou fazer Então assim O conteúdo de moto Eu quero aos pouquinhos Tá trazendo ele de volta Tá ligado E devagarinho Vai implantando Olha que legal Aqui eu vou passar Onde era Nossa antiga casa Olha lá Pra quem chegou agora Não sabia Antigamente Nós morava aqui Nessa casa aí Marrom Nessa aqui Cara Falar pra você Foi o ano Mais louco Da nossas vidas Tá ligado Dali Foi onde começou Mesmo A cada um descobrir Seu nicho de vídeo Cada um começou A se identificar Assim Tá ligado Essa casa ali Ela trouxe Trouxe muita esperança Pra todo mundo Tá ligado Foi uma casa Mano Teve a primeira casa Que foi aquela primeira E teve essa segunda Que foi o Mano Foi o nosso alicerce Foi onde juntou Todo mundo Foi onde as coisas Começaram A querer engrenar Tá ligado E aos pouquinhos A gente foi crescendo Foi evoluindo Hoje a gente mora Numa outra casa Bem maior que essa Bem mais grande E é isso mano A vida é assim Tá ligado Você tem que ir evoluindo Você não pode ficar com medo De ficar estacionado Ó Arrumaram aqui Lembra Essa XJ Pra você ter noção Vou contar a história Pra vocês Essa XJ Aqui ó Eu comprei ela Bem aqui ó Eu tenho um vídeo dela O Rossi chegando Que essa moto Auditor Bota aí um pedacinho O dia que o Rossi Chega com a moto E me entrega aqui Bota aí ó Não acredito que chegou Nossa Viado do céu A nova moto acabou de chegar Pode vir Nossa Molecada Essa é a nova moto Moleque Olha isso Vocês viram aí Molecada É mano Comprei esse XJ Tá lindo Nem sei quantos anos Faz isso Faz uns 3 anos Eu acho Então é isso galera A vida é assim Altos e baixos Não se apegue Só bem material Não fica Com a cabecinha com o cadar Ah eu não consigo comprar Eu não tenho ainda Relaxa parceiro Relaxa Eu comprei minha primeira moto Aos 26 anos Parcelado E é assim mano Vai devagarzinho Tudo no seu tempo A hora que você menos esperar Deus vai Nossa Lançar a brava No teu nome Na tua mão E vai ser tudo de bom Fechou? É isso rapaziada Muito obrigado Espero que vocês tenham curtido Um pouquinho desse motovlog Motovlog mais simples Mais tranquilão Meio raiz Vamos pôr aí Meio raiz Que teve uma adrenalinazinha Ali no começo Mas vou postar esse vídeo Vamos ver como o YouTube Vai reagir A esse vídeo E se for legal A gente traz mais aí Beleza? É isso Eu vou ler nessa Valeu Falou Fui Ah só mais esse então Chama Tchau Tchau E aí